Que marca de biscoitos tinha o seguinte slogan? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Se lembra? A resposta depois do comercial. E aí, sabe a resposta do nosso quiz? Repetindo, qual é a marca que tinha o seguinte slogan? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Acertou quem disse tostines!